Faltavam só 5 minutos para terminar o jogo E o adversário fazia uma tremenda pressão Sofria como um louco com o rádio colado no pé do vidro Mas a moçada firme e segura é mesmo de seleção Meu time bem armado, tranquilo, era final, era uma decisão Até que o juiz apitou pra seleção O atacante prepara o seu chute fatal Na barreira a confusão é geral Atenção! Preparou! Correu! E chutou! É gol, que felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade É gol, que felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade E atenção, se liga malandro que nós vamos agora repetir para você a jogada É... O atacante prepara o seu chute fatal Na barreira a confusão é geral É gol, que felicidade É gol, que felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade É gol, que felicidade O atacante é a alegria da cidade É 63 Uma, dois, três, cruza a pau e a face de cabeça Vai valendo o toca! Vai for a cara Como止 o Jogada com o Leão do Santos, que cercado, toca para Belém, para Maru, que língua e passa para Codado A tabela com o chefe, que no ciclo de cidade, para torcão, esperto, vira o jogo, para a bola, tenta pra canto Que bela fita, para Carlos Alberto, que toca de lenda para o Sócrates, enquanto chula, patra e o Zagueiro Lugando a tabela do Júlio, que avança, meu balcão e sereço livre, mas inverte pra Cé Maria Colo de nô, na letra, só em casa, para Marinho Pérez, Luiz Pereira, que pediu arma, passa Passa a bola, recupera para a piada, e o Belinho queimando a palma, meu beijo no campo, poder atentado Olha a bola, nasce, a bola sobra para a dinâmica, marcado, toca para a lenda, branco, pede, Romário, Ronaldo na área Jardim e Cafu, da vela para a direita, aí faz o bimbo, Jairzinho, em velocidade do negócio, contra a balda O juiz, a fita, volta Roberto Carlos, Aláxia, Jalvinha, Ronaldinho da Anjo, Afoncinho, viu o seu logo, essa beleza guia Renato, Rivaldo, posicionados para a cobrança Se cruzar, tem Giovanni, Luiz Fabiano, Almeida, Pernambuquim, do Aniversário na área No rebote, Gil, Robinho, Cacá e Diego, correu, bateu, Pelé aparece de cabeça e é gol Grande! Yes, baby